E aí gurizada do terceiro ano, tranquilo? Então vamos para mais uma aula de artes, só lembrando que as aulas de artes na escola a gente tem que levar em consideração o processo, o momento em que vocês estão ali lendo as atividades, pensando, conhecendo os artistas e pensando como vocês vão criar a atividade, o trabalho final tem que ser o resultado de um processo. Então assim, o assunto de hoje eu acho bem bacana e ele mostra todas as possibilidades de criação de vocês, ele vai fazer vocês pensarem bastante sobre determinados assuntos. E o tema desse trabalho são os sketchbooks, tenho aqui vários modelos para mostrar para vocês. Então o que é um sketchbook? Pela tradução, prof de inglês, com perdão da pronúncia, é um caderno de desenhos de rascunho. A gente está acostumado com aqueles nossos antigos cadernos de desenho, com espiral ali, folhas ruins, capa pior ainda, mas era o que a gente tinha para se divertir quando a gente ganhava um caderno de desenho desse, nossa felicidade. Enfim, mas os sketchbooks, os cadernos de desenho evoluíram, capa dura, folhas especiais, enfim, encadernação diferente, tudo para melhorar o trabalho. E dos ilustradores, dos desenhistas menos famosos, até os caras mais tops, os caras que têm uma produção já com grana, eles utilizam o sketchbook, porque é onde todo o processo acontece, tá? É onde as ideias surgem, as ideias estão aqui, elas vão para o papel e modifica e anota. Então assim, rapidinho eu vou mostrar alguns, tá? O sketchbook, gente, o que vai variar? Variar, principalmente a questão das folhas, da gramatura. Então olha só, esse aqui é um caderno que eu tenho só para desenhos, então eu quase não vou colorir ele. Ó, aqui é os rascunhos de uma historinha ali que eu fiz, então conforme eu vou passando ali, ó, eu vou colocando esses desenhos, essas, são testes de expressões, né? Tudo que eu preciso vai acontecendo aqui. Ele é, tem bastante, essa, esse aqui tem muitas folhas, tá? Ele é do Van Gogh, da Frida, achei muito massa. Comprei esses dias na internet, né? Vem com elástico ali, esse aqui, cheio dos negócios. Tem o, tem um sketchbook desse, parecido, só que a encadernação dele é diferente, tá? Esse aqui também é um caderno que eu tenho de exercícios, ó, e aqui mostra bem. Então desse lado aqui eu colei a foto com fita isolante mesmo, e aqui eu comecei então a desenhar, ó, eu desenhei a mesma pessoa ali e eu fui colocando as cores que eu tinha de tons de pele, tá? O sketchbook serve pra isso. Ó, opa. Aqui, olha só, tem muito desenho, tem rabisco, aqui é um curso que eu fiz, ó, de ilustração, então eu fui usando o meu sketchbook para colocar esses exercícios. Ó, aqui já tem uma gramatura um pouco maior, que me permitiu até, esse aqui deve ser um 180, é aquela folha de desenho que vocês estão acostumados a usar. E aqui por último, ó, e tem diferentes tamanhos, tá? Tem sketchbook, esse aqui é um A5, tem o A4, que é a folha que eu mostrei antes, tem o A3, tem o A3, e assim vai aumentando. Esse aqui, gente, é um sketchbook de aquarela, então ele tem gramatura 300, a folha dele é bem grossa, olha só, né? Porque eu vou trabalhar com água, certo? Gente, então assim, cada semana agora eu vou passar pra vocês um tema diferente. O que vocês farão nesse sketchbook? Depois que eu terminar a explicação, eu vou passar algumas imagens, ou até, pra vocês não ficar vendo essa cara feia, horrível aqui, eu vou passando enquanto a gente tá conversando, certo? Passa aí, pô. Cada semana, olha só, vocês estão vendo essas imagens que eu passando, gente, é fantástico, tem sketchbook, é claro, são profissionais, tem gente que curte desenhar. A cada semana eu vou dar um tema diferente, vocês vão pegar. Ninguém vai comprar a folha, vai comprar sketchbook, vai comprar, ninguém vai gastar nada disso agora, até porque o momento é de ficar em casa e não sair pra bater perna na rua. Se alguém curtir, quiser pegar na internet, no Mercado Livre, nas papelarias online, tem diversos preços, modelos, enfim. Mas a gente não vai gastar dinheiro, vocês vão pegar as folhas dos trabalhos normais, vão fazer margem. E no sentido paisagem, tá? Vocês vão escrever no centro, nessa primeira folha, a gente vai simular um sketchbook, tá? Então, a gente vai simular um sketchbook. Então, no sentido paisagem, no centro da folha, vocês vão escrever o nome de vocês com uma letra massa, uma letra diferente. Vocês estão acostumados a fazer, a gente já trabalhou diversas vezes isso. Escreve o primeiro nome de vocês ou o sobrenome, podem escolher, tá? Não quero apelido, não quero segundo nome, não quero... é o primeiro nome ou o sobrenome. Depois disso, no resto, não ocupa muito pro nome, tá? Porque precisa ter espaço pros desenhos. Aí vocês vão pegar e vão começar a fazer tudo que vocês... é uma espécie de brainstorm, né? O que é brainstorm? É uma tempestade de ideias. E vocês vão colocar vários desenhos e anotações. E o tema é infância, tá? Infância, gente. A infância de vocês. Vocês vão desenhar desenhos animados, personagens de desenhos animados, jogos de videogame, brinquedos que vocês tinham, músicas. Pode escrever a letra da música, um pedacinho, um refrão ali. Alguma coisa que lembre vocês, algum objeto que vocês tinham, que estava sempre perto de vocês, que estava acompanhando vocês na infância. Certo? Então, pode ter texto, coisa escrita, precisa ter desenho, pode ter... pode colar... Ah, tem uma embalagem lá de uma coisa que vocês gostavam de comer quando era pequena. Se tem, era guardado lá no caderno. Cola junto. É ocupar a folha inteira. Não precisa pintar o fundo, tá? Mas vocês viram as imagens passando antes. Quanto mais elaborado for esse sketchbook, mas melhor vocês vão pensar na situação e no tema do trabalho. Certo? Curte o vídeo aí. Próxima aula eu vou passar outro tema e o esquema é o mesmo, tá? Então, a cada semana a gente vai ter um tema diferente. Boa semana, se cuidem. Postem direitinho aí no Classroom. Fotografa o trabalho bem iluminado. Tenta não pôr nada ao redor, que não seja o trabalho. E capricha. Boa semana.